Nós falamos aqui da agência do Banco do Brasil e a gente vai adentrar aqui porque inclusive a gente está vindo ali do plantão central da polícia civil porque houve um registro de ocorrência lá na delegacia porque uma pessoa teria sido vítima exatamente aqui na agência do Banco do Brasil. A pessoa que relatou essa situação lá para a polícia civil destacou que chegou aqui na agência bancária e foi realizar uma operação aqui no caixa eletrônico. Uma pessoa ficou atrás dela e ofereceu ajuda. Nesse momento houve a troca do cartão. Então a pessoa que saiu com o cartão dessa vítima, ou seja, no momento de descuido dela, ela levou o cartão e fez a troca desse cartão. Inclusive a pessoa estava lá no plantão central da polícia civil desesperada, sem saber o que fazer e agora tenta cancelar esse cartão para que nenhuma operação bancária seja feita. Essa situação registrada aqui na agência do Banco do Brasil não é a primeira vez que isso acontece. Algumas outras situações já aconteceram, inclusive com registros lá no plantão central da polícia civil. Cabe ressaltar que inclusive ali na frente, geralmente à noite essa área aqui fica desguarnecida, embora a agência bancária tenha o seu segurança mais na parte de dentro. Agora essa parte aqui onde os clientes ficam à noite não tem nenhuma segurança. E por várias vezes já foram identificadas pessoas em situação de rua dormindo aqui dentro da agência bancária. Inclusive essa é uma das providências que os clientes, os próprios clientes pedem uma providência por parte da agência bancária para que ofereça o mínimo de segurança para os clientes da agência, principalmente durante a noite. A gente deveria ter que tomar providência em relação a isso, colocar alguma segurança, porque a gente vai sacar alguma coisa em relação ao dinheiro e tudo mais, e não tem segurança para estar ali nos ajudando e tudo mais, porque entra qualquer pessoa, a qualquer hora, a gente não sabe quem são os marginais, então a gente tem que ter um pouco de lutar um pouco no direito, poder fazer alguma reclamação em relação a isso e eles tomarem as ações cabíveis. Outras informações em nossa programação, Júlio Mar Silva, com imagens de Júnior Leite para o programa Pela Manhã.